Admoestar, pessoal, o que que é essa palavra? Tá estranho, dá pra esse molestar, mas não tem nada a ver com molestar, tá? É ad, olha ó, demudo, admoestar, vamos ver. O que que é admoestar? Ele termina em ar, né? É um verbo, admoestar, dá pra conjugar, eu admoesto, tu admoestas, e aquela função toda estranha, né, pra conjugar, mas é um verbo, admoestar, primeira conjugação, finalar, tá? Tem dois significados, né, os dois principais que eu falei pra vocês, joguem aí qual é o significado da palavra água no dicionário, que vocês vão ver lá em três folhas, quatro folhas, no dicionário, é muito significado. Então assim, eu tô pegando os principais significados das palavras. Vamos aprender o que que é admoestar, dois significados pelo menos. Um, censurar ou repreender alguém, porém de forma branda, tranquila, não é aquela censura ou repreensão da ditadura, tá? Vamos ver um exemplo aqui, fica mais fácil. Tá lá, admoestou-a por não visitá-lo mais. Ou seja, ele repreendeu ela, né, não chegou a censurar, mas ele repreendeu, tá? De forma benevolente, ô meu, por que tu não foi lá visitar, ô meu, por que tu não foi me visitar, não sei o que, aquela função toda, né, que a gente faz ali com o vizinho, a política da boa vizinhança, a gente nem quer que visite às vezes, né? Então, repreendeu-a por não visitá-lo mais. Significado de admoestar. E o significado dois é advertir também, mas no sentido benevolente. Vai fazer uma advertência, mas de maneira benevolente, né? Não é aquela advertência rígida, tá? Essa é a grande diferença entre censurar, repreender e advertir. Admoestar é uma palavra mais tranquila, ó, benevolente, brandamente, tá? Olha o exemplo aqui pra advertir no sentido benevolente. O professor admoestou os seus alunos. Olha que estranho, parece que amolestou os alunos, é meio estranho. Mas é a palavra, e aprendendo o significado aí, de admoestar. Tá ok, pessoal? Ó, o professor advertiu os seus alunos, digamos assim, tá? Então, aprendendo aí, usem à vontade. Podem sair por aí admoestando as pessoas, de maneira benevolente, é claro. Tá ok, pessoal? É isso aí.